Essa proximidade que a gente tem com a tecnologia faz a gente enxergar as coisas de um outro modo. Vejo como um respiro, uma renovação. Traz um olhar, um frescor, assim. E eu acho que oxigena. Não é apenas recrutar talento. Observar. Dentro dessas salas, tem professor falando e tem professor escutando. Desde o dia que ser o resultado, o frio na barriga só aumenta. Achei que os workshops iam ser quadradinhos e careta. Pessoal sentado numa sala de aula e eu cheguei. Eu pensei que seria muito mais legal para a websérie se ela, de certa maneira, conversasse com as redes sociais. Foi aos sete anos quando eu conheci a novela. Quando eu assisti a uma novela do primeiro capítulo ao último. O clone. O McTubb estava escrito que eu estaria aqui no Globo Lab. Ó, vim aqui e ganhei um machucado. E aí, o legal é que o neto dela também cursa jornalismo e passa a ser o veterano da própria avó. Eu gostei muito que tem três projetos que têm uma relação com o vó. Eles têm um potencial de comover, ao mesmo tempo que tem um potencial de fazer rir muito grande. Uau, estou muito feliz de estar entre os 20. Acho que todos estão participando ao máximo. Está muito legal poder compartilhar com todos. Eu preciso conhecer um pouco mais da temática e pouco de como vai executar aquilo em, né, numa websérie de 5 minutos. É um trabalho de afinar, espremer, encontrar as essências das premissas e transformá-los num projeto de websérie pronto para ser produzido. O prêmio daqui, na verdade, não é ganhar, sabe? O prêmio é estar aqui e estar trocando ideia, estar trocando experiência. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com isso. Toda vez que eu encontro alguém que divide essa paixão comigo, para mim é uma coisa única, porque mais do que dividir essa paixão, isso me impulsiona. Isso me lembra que existem outras pessoas que dividem esse sonho, que acreditam nesse sonho e acreditam que a gente pode mudar as coisas por aqui e a gente pode sim vislumbrar novas possibilidades, fazendo o que a gente ama.